Toma um banho de lua Fica branca como a neve E o lua é meu amigo Se for amigo e se atreve Então vou sonhar contigo Eu até um grande Tim, tim, tim Banho de lua Tim, tim, tim Baixando bem alto Oh lua Oh cante da lua Toma um banho de lua Uma noite de esplendor A curva da magia A magia do amor Se for amigo sonhar contigo Eu até um grande Se for amigo sonhar contigo Eu até um grande Toma um banho de lua Toma um banho de lua Não me esquece de brincar Eu até um grande Com a neve A magia do amor Se for amigo sonhar contigo Eu até um grande Então vou sonhar contigo Eu até um grande Eu até um grande Uhul! Uhul! Uhul!